E se você vê esse Asukuri pegando o seu cachorro? Espia só, é isso que esse pessoal encontraram aí. Eles desconfiaram que o cachorro deram falta aí, que o cachorro do sítio tinha sumido, né? E aí eles ouviram um barulho, um corguinho que tinha perto, e eles foram lá, e encontraram a Asukuri enrolada no cachorro. Não conseguiram salvar o cachorro, né? Porque já tinha tempo aí que a Asukuri tava enrolada nele, e quando a Asukuri pega a sua presa, ela meio que esgana ali pra não poder escapar, né? Aperta e é difícil soltar. Rapaz, e falar pra vocês que não é só com eles que acontece isso, não. É com nós aqui mesmo, que moramos aqui no Pantanal, o pessoal também vizinho aqui nosso, some animal dele direto, é cachorro, é porco, é bezerro, e principalmente esse cachorro aí, o vira-lata, que é o melhor cachorro pra gente ter em sítio, em fazenda, é um dos melhores cachorros. Só que tem um negócio que os cachorros aprendem a caçar sozinhos, rapaz, sair pro mato sozinho pra caçar, e aí tem essa Asukuri aí, né, que fica na beira desses riachos, e acaba pegando os cachorros. Se não tiver um por perto pra socorrer, o cachorro não consegue se soltar, não. Então, vamos lá.